Fala molecada, geração gamer, chegando aí com mais um episódio desse goleiraço cara de bravo boladaço A gente chegou no Tottenham pra fazer história, o moleque tá simplesmente pegando tudo Faz sua parte, mas o ataque muito pouco e o time tá numa posição que mano, vexatória Décimo lugar, a gente venceu a última partida, pode ser agora uma redenção Mas pra um time que era pra brigar por uma vaga na Champions, a gente nem tá na vaga de Europa League Vamos ver se a história hoje muda, temos o Southampton agora, depois pegamos o Watford Também temos o Crystal Palace, vamos pegar o North City E o Sheffield United pode ser mais um adversário, é reta final da Premier League Já começamos aí com um certo azar cara, não sei se é uma boa, não sei se é uma ruim Mas parece assombração, olha os caras chegando mano, isso aqui não é jogo de terror Isso aqui é PES 2021 com o estádio sem luz Literalmente um apagão, um apagão que mano, não dá pra jogar não Como que vai jogar com essa bagaça, olha só, só dá pra ver a setinha ali do nosso goleiro Não enxerga nada, sequer a bola, dá pra ver também os caras respirando né O ar ali, tudo, é, mas não dá não, não dá pra jogar Simulamos a bagaça toda, 3x0 pra cima do Southampton E o time sobe pra sétima posição De um perigo danado pra ser rebaixado Se a gente embalar, podemos chegar ainda numa posição de Champions Tá aí o monstro, tá aí o goleiraço, Harry Kane também na sua tela E se tá amando a série já sabe né, detona aí o botão do like E se é novo seja muito bem-vindo, se inscreva, ativa o sininho Me siga no Instagram e seja membro do canal A partir de 4h99 você já tem acesso ao nosso grupo secreto no WhatsApp Onde vai trocar ideia comigo e com uma galera muito maneira Primeira jogada é do nosso time cruzamento Harry Kane tentou meio que de voleio, mas pegou mal Tem uma urucubaca nesse jogo velho Travou e no segundo tempo a gente teve que pular Vencemos também por 3x0 Pelo menos quando tá dando ruim o time tá vencendo Agora a partida é contra o Crystal Palace Bora pra dentro dos caras no estádio dos caras Já tem tabela ali, girou pra bater No desvio tem escanteio Crystal Vamos só ficar de olho nessa bola aí hein Vai vir fechada aberta O Vener noza pro meio É o que ela fez Vai sobrando ainda com o Sarrar É pressão do adversário O Tottenham marca bem nesse início de partida Harry Kane cavou uma boa falta ali É uma bola muito de perto É só caprichar que ela vai lá dentro Vamos ver um pouco mais de perto Preparou, bateu dentro É do Tottenham Nosso camisa 11 Brian Gil abre o placar Olha a cobrança ainda mais próxima Lá dentro Mais um cara, mais um Agora Harry Kane já é artilheiro Recebe um presente desse Aí fica fácil demais Joga confete aí pra galera mano 3x0 O Tottenham tá atropelando Aquela fase parece que acabou Teve alguma conversa Demitiram o treinador Não sei o que foi Só sei que a gente tá vencendo Caraca moleque Vai acabar não Ilustra essa chuteira Harry Kane Faz o segundo dele Vai atropelando Crystal Palace E o time do Tottenham Olha o giro A batida Eu vou ler até um jornal Cara Ou de repente mexer aqui no celular Porque tá muito tranquilo Eu vou até pra sombra Tem muito sol por ali A bola não tá chegando mesmo Vamos ficar aqui tranquilo Olha o hat trick hein Olha o hat trick Passou perto Já que tá fácil Vamos pro ataque né Último lance Bola pro Gerinha Júnior Ficou na frente Eu vou quebrar ele Ele tirou nosso gol Ele tá pra isso né Mas cara A gente tinha a chance De fazer o primeiro gol No futebol europeu O time atropelou 4x0 Gerinha não fez uma defesa Porque a bola não chegou E aí acabou Que a gente ficou no banco Contra o North City O Tottenham empatou E estamos a 6 pontos Do G4 Assumimos a 5ª posição Então vamos lá Partida agora Contra o Sheffield United Gerinha Júnior Será que vem bola Pra gente defender Já vem o Tottenham Aí pro ataque Harry Kane Goleirão Deu um tapa nela Mas no escanteio Teve como fazer Nada não Olha a bola levantada Primeiro pau Harry Kane O artilheiro Da Premier Só um Só um Sul-coreano Vai só Na batida Perfeita Recebe Faz 2x0 Pro nosso time A assistência Do Harry Kane Tá belinha né Cara Era pra ser dele E o rebote veio E a bola lá dentro Mano O que que tá acontecendo Com o nosso time Harry Kane De novo 3x0 Ninguém Para o Tottenham O time que tava pra ser Rebaixado no último episódio Uma arrancada histórica A gente tá ainda com chances De Champions League Para não Para não Para não O terceiro Hashtick Agora é dele Harry Kane Primeiro lance Aí do segundo tempo O som Deixou ele na boa Na vibe É só o faz E me abraça Mano Do céu O quarto Dele 5 Cara 5x0 Eu não acredito É cada bizarrice Que acontece aqui Com os jogos Da Konami Que a gente ficou Vários jogos Sem sequer Fazer o gol Aí de repente Parece que Desbloqueou A gente ganhou Um passe livre Para botar a bola Lá dentro É um gol Atrás do outro E a bola Já tá rolando Para Tottenham Versus Fulham A última vitória Nos colocou A 3 pontos Do G4 Mas a gente Tem que cercar Os adversários E fazer o nosso papel Continuar fazendo ele Parece que não vai ser Problema Não vai ser 5 minutos 1x0 Olha o som Aí o sul-coreano Escapou Da marcação Pediu essa Dominou Girando Batendo Golaço Tá pedindo O som Gerinha aparece Olha o Gerinha Chegando Bola cruzada Daí o Camisa 11 Recuou Para esse goleiro E vai acabar O primeiro tempo 1x0 Gol do Son 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 O segundo dele O segundo do Tottenham O Fulham Estava até começando A chegar Mas é impressionante Esse episódio Cara Até o momento Não chegou Uma bola Para a gente defender O Gera Júnior Não fez uma defesa O vídeo inteiro Tem bola Tem bola No primeiro pau Voltou Bola perigosíssima Pode ser o primeiro chute No gol Para o Gera Preparou Mandou Bola Pega na barreira E acaba 2x0 Mais uma vitória Eu vou até voltar Aqui o PES Eu vou desligar E ligar novamente Eu volto com vocês No próximo jogo Para ver se para O que está sem graça Para ser sincero A gente está ganhando Ganhando Mas a bola não chega O objetivo É a gente fazer defesa Assim como foi No último episódio Vamos lá então Overhampton Versus Tottenham Agora eu resetei Aqui o jogo Bora ver se vai acabar Para ter um pouco Mais de emoção E a gente segue Três pontos Do quarto colocado Estamos em quinto Aí o Semedo Vem trazendo Vai chegando Para bater Volta a bola Com o Jordão Ele Vai para lá Vem para cá Volta ainda mais Ah cara Estou entendendo nada Mas vai A jogada está fluindo Bruno Jordão Tocou Opa Agora estão chegando Agora vai ter emoção Nesse episódio Vai ter emoção Finalmente um chute A gol Vem de arrancada Pela ponta Da nossa defesa Olhou para a área Meteu cruzamento Para o Bruno Defesa Atirou De boa Toque de frente Preparou Mandou Bola no meio Já teve o primeiro chute Já teve agora A primeira defesa Também Mas segue voltando O jogo Agora estou gostando Esse jogo está muito mais interessante Do que os outros Vai ganhando o Semedo Mas a gente quer É claro a vitória Mas dá uns chutes Para ficar divertido também Se liga no contra-ataque Harry Kane Lança 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 Ele tocou para trás Acaba o primeiro tempo Nelson Semedo Cruzamento Para o Jimenez A sobra Batida Na nossa defesa Tem esse canteio Para os lobos Rubem Neves Quem levanta Bola vem alta Vem de boa O Geren Ataca Com ela nas mãos O Jimenez Bola para o Adama Adama Traoré Vai apertando O Overhampton Adama Traoré Pode bater O que ele faz Bola vem No talento A defesa Atira novamente Mas tem aí O João Moutinho Abriu o jogo E ei Deu de graça Moleque Vai acabar a partida Aí tem mais um cruzamento A Dama Traoré Gera Salta Salta bonito Mas ela vai Para a linha de fundo E a partida Acaba Esse é o jogo Que a gente Estava esperando 23ª rodada Foi embora O Aston Villa Perdeu Do West Ham Excelente resultado Para a gente Caímos para sexto Mas estamos agora A dois pontos Do G4 Onde está o Chelsea De praticamente Rebaixado A praticamente Lutando Com certeza Aliás Na Champions E o Jairia Júnior Completa os 20 anos E está com 78 De overall Subimos um ponto Tamo junto Até o próximo vídeo Com a decisão Da Premier League